A secretária de Educação do Paraná, a Ana Séris Comim, admitiu ontem a possibilidade da realização da sexta aula nas escolas estaduais como parte da reposição do calendário. O Conselho Estadual de Educação já aprovou a alternativa. Se a análise for condizente com a realidade, com o aval de 100% da comunidade escolar, principalmente dos pais e dos alunos, e dos alunos do noturno, nós poderemos eventualmente homologar um calendário desse tipo. Mas primeiro teremos que fazer uma análise bem criteriosa.